Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar, meu nome é Nelson, eu tenho uma empresa de loucura de amor aqui em São Paulo que é Loucura de Amor SP e nós temos um canal no Youtube e no Facebook com mais de meio milhão de seguidores e eu trabalho também com vídeo mensagem e eu tenho uma vídeo mensagem para passar para você tá bom? Então prepara o coração que a emoção começa agora ouça e veja essa mensagem com muito amor e com muito carinho porque ela foi feita para você Hoje é um dos melhores dias de nossa vida Hoje é seu aniversário e eu que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade estou aqui só para dizer a você que te amo muito e que sou muito feliz por ter você fazendo parte da minha vida Cada dia que passa, fico ainda mais encantado por esta mulher que mudou a minha vida que trouxe até o meu coração este sentimento capaz de remover qualquer barreira de eliminar qualquer obstáculo Você é a razão da minha felicidade e hoje é o dia em que celebramos a sua vida Gostaria de te agradecer por você fazer parte da minha existência, da minha história Saiba que torço pela sua felicidade e espero estar perto de você em todos os momentos de sua vida Sejam eles alegres ou tristes Quero te apoiar em todos os seus objetivos Estar ao seu lado para tudo o que você precisar Que hoje o seu dia seja repleto de ótimas surpresas Que a partir de agora todos os seus sonhos se realizem E que em seu caminho não exista o impossível Parabéns, um beijo carinhoso E tenha um feliz aniversário Estar ao seu tempo Maybe it's all part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my feet and heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are Hope you enjoyed it Parabéns, it's a honor and a privilege to participate in a special moment for you Fica com Deus E salva o nosso contato Porque de repente se você também precisar dos nossos serviços A gente está aqui, à sua disposição Tá bom? Fica com Deus E até a próxima Oh, darling Place your head on my feet and heart Thinking out loud But maybe we found love right where we are Or maybe we found love right where we are And we found love right where we are And we found love right where we are And we found love right where we are